Boa noite a todos! Boa noite! Bom, para os caras do palhaço Bagaroso, mas... Ô Bagaroso, vem trabalhar, rapaz! Caracai! Vem trabalhar! Agora não pode, Joel! Mas por que você não pode? Estou atrás da bananeira! Mais fácil do que, rapaz! Oi, Joel! Oi? Traz um papel! Vai pra ser papel pra quê, Bagaroso? Vai rolar de balanão, a bobada! Caracai! E meu canarinho já não canta mais! O riquinho dele arregaçou pra trás! Ó, oi Joel, tudo bem? Tudo bem? Boa, eu estou aqui, mas nem era pra estar aqui! Você não era pra estar aqui? Boa, rapaz do céu! Ah! Eu vi um problema hoje! Você viu um problema? Hoje em Morada, deu problema! Mas, então me conta qual é o problema? Boa, tu não sabe o que eu vi nessa avenida principal que vai pro centro aí! Nessa avenida? Joel, deu problema! Deu problema! Então eu imagino o que eu vi! O que é que você viu, rapaz? Uma coisa muito séria! Uma coisa muito séria? Muito séria! Ah! Imagino o que eu vi! O que você viu, rapaz? Eu vi o galo correndo atrás de uma galinha! E uma fora! Isso é normal, rapaz! O galo corria atrás da galinha! É normal nada! O que? O galo corria no meio da rua atrás da galinha e numa porta de uma casa tinha duas velhas olhando! É? E o galo corria atrás da galinha! Saiu do outro lado, bateu com o asado e falou, oi, que galo pesado esse de boa lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora minha ideia! Ô, eu tenho uma história pra te contar! Uma história pra me contar? A minha história pra te contar! Que história é, Joel? Você conhece a minha tia? Mas, claro! Claro! Joel! Ah! Aqui a tua tia não tem problema? É, ela tem um problema! Ah, tem problema! Sabia! Qual é o problema que ela tem? Qual é o problema? Que ela cria perereca em casa! A tua tia cria perereca? A minha tia é que nojo! Cria perereca! Joel! A tua tia tem problema! E ela cria... Ela cria! Pra que que ela faz com a perereca? Bom, ela... Carneia! Ela carneia, ela come, ela vende pros restaurantes, né? Pra pratos tipos... As pererecas da tua tia vai pro restaurante? Vai pro restaurante! Ô, Macaroso! Ô, o que que é? Mas deixa eu te contar a história! O que é? Aí tava ficando em falta, tava em falta... É, tava difícil as pererecas, né? Tava difícil ela conseguir as pererecas! Foi do bem! Sabe o que ela fez? O que é que ela fez? Ela foi viajar pros Estados Unidos! Foi lá pros Estados Unidos? Estados Unidos! Ah, pros Estados Unidos? Unidos! 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 Junto! Que junto! É, mas unido e junto é a mesma coisa! Macaroso! O que? Lá ela conheceu uma ração especial envolvida em laboratório! Uma ração especial pra quê? Envolvida em laboratório! Acreditando que se desse aquela ração, ficaria maior! Ficaria... A perereca da tua tia ia crescer! Ia crescer! Ela muito curiosa, precisando, né? A tua tia tava precisando que crescesse a perereca! Ela comprou essa ração e trouxe embora pra casa! Trouxe embora pra casa! Ela começou a alimentar as perereca com a ração especial! Ah! Rapaz, deixa eu te contar a história! Ok! As patinhas da perereca cresceu tanto que ficou do tamanho desse mastro aí, ó! Daqui do ferro? É! Tamanho de ferro aí, rapaz! A perereca da patinha tem pata? Tem! Tem as patinhas, duas patinhas! Pra completar a história, ela continuou dando a ração pra perereca! A perereca, o corpo da perereca ficou do tamanho desse circo aqui, rapaz! É mesmo? Tô te falando! A maior perereca do mundo! A maior perereca do mundo é a perereca da tua tia! Perereca da minha tia! Tá bom! Não fica nem vermelho, né? Tchau pra ti! Por quê? Tô cansado! Cansado por quê? Tô cansado que eu e meu colega aqui, ó! Nós estamos viajando! Eu e meu colega aqui! Isso aqui é meu colega! Meu colega? Nós conhecemos desde o tempo das calas velhas! Que legal! Oi! Ah! Mas depois eu vou contar uma história dele pra ti! Vai! É, nós fomos carreteros! Agora nós temos um carreteiro! Carreteiro! É o tamanho de carreta! Carreta? É! Olha! Esse carreto, como é que é mesmo? Deu nome de assim? José! O Valenço! O Valenço! O Valenço tá chegando hoje em Morá! O Valenço tá chegando com uma caneta, aquela Romeu e Julieta! Romeu e Julieta! Tá lá na praça já! A carreira! É Valenço! É Valenço! É Valenço! É Valenço! Ele tá trazendo o Mato Grosso! Mato Grosso! Uma cobra que tá precisando duas canetas! Tá lá na praça, a cobra do Valenço! É! É! O Valenço tem uma cobra que vai daqui do circo até a igreja! A cobra do Valenço! Tá aqui até na igreja! É! Tá aqui do circo, a cobra do Valenço vai lá na igreja! É grande! É grande! Tá! Quer dizer que vocês pegaram uma cobra... Uma cobra! ...da aqui até na igreja! É! A cobra do Valenço! Tá! Mas responde uma pergunta! Ah! Pra que que vocês trouxeram uma cobra tão grande, Raul? Pra comer a perereca da tua tia! Ah! 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 Não é mesmo, Valenço! Tá no que é que eu falo com o Valencio? Eu vou te contar o histórico do Valenço! Posso? 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 Mas eu já te contei? Não! Então eu vou te contar! Ó! O Valenço... O Valenço tem um problema, tá? Tá! Tá! Antes do Valenço ser calenteiro... O Valenço tem um problema e ele botou uma loja! Tá! Lá em Santa Maria! Uma loja que vendia roupa! Vendia roupa! Vendia roupa, tá! Sabe o Valenço? Ele é... Vendu, né? Sim! É! Vendu, vem, 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 vem! Ele botou uma loja lá em frente à reto avial! Ah! E aí vendia calça, camisa, sureca, tudo! Ué! Mas não vendia viado e nem deixava por dentro! É! E o dia eu cheguei, né? Tá! Fui lá na loja do Valencio! Fosso lá! Fui na loja do Valencio, Joel e o Zé! Tinha uma calça assim, ó! Na promoção! Calça hoje pra homem e promoção! Cem real! Cem reais! Cem real! E eu só tinha cinquenta! Tá! E daí? E eu falava, o Joel, Valencio, me vende as calças por cincuenta! Não posso, tá? É promoção, cem real! Tá! Aí eu disse, mas me vende só três cinquenta! Sem mamis que trabalhamos juntos! Tá! E as calças continuavam penduradas na promoção, cem real! Eu falo, Valencio, me vende as calças por cincuenta! Eu disse, não! É cem real! Aí eu me lembrei que um amigo dele chegou e me disse na hora, ó! O Valencio é louco por dinheiro! Se eu me vende ele, fecha o negócio na hora! Aí eu me lembrei e falei, Valencio, me vende as calças por cincuenta! Ele falou, não! É cem real, Valencio! Eu falei que é cem real! Aí eu me abenci! Mostrei os cinquenta real pra ele! Tá aqui, Valencio! E o Valencio baixou as calças na hora pra mim! Eu tava te chamando aqui pra nós jogar, vamos jogar? Jogar, eu gosto de jogo! Você gosta? Eu gosto de jogo! É um jogo novo que você não conhece! O que? Conheço tudo que é tipo de jogo! O jogo do mão aberta e mão fechada! Ó, nunca vi! Você nunca viu! Mão aberta e mão fechada! Mão fechada! Eu vou te ensinar o jogo! Como é que é o jogo? Eu coloco as minhas mãos pra trás e você fica adivinhar se a minha mão tá aberta ou tá fechada! E aí você vai adivinhar? Se você falar que tá aberta e tiver aberta, você ganha! E se tiver fechada? Perde! Perde! Aí se eu botar a mão pra trás e você quiser que tá fechada, tiver fechada, você também ganha! Ganha? Vamos fazer um teste! Vou fazer um teste! Tá, não vai valer nada! Não vai valer nada! Ô, bagarouço! O que que é? A minha mão está aberta ou tá fechada? É, a tua mão tá aberta! Ó, viu? Ganhava! 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 Fazer fácil junto! Você viu? Vai de novo lá! Fazer de novo? Só pra mim ver se eu sou inteligente mesmo! A minha mão está aberta ou tá fechada? Agora tá fechada! Ó! Ganhava! O que que tu quer jogar nesse jogo? Vamos jogar 10 reais! 10 reais! É! 10 reais! Só pra jogar! Vamos jogar 10 reais! Então, vamos jogar 10! Vamos casar, né? Casar! Casar contigo! Não dá pra jogar sem casar! Tá! Então, deixa eu achar o dinheiro! Perdeu! Caiu dentro da sua! Ai, ai, ai! Bagarouço! O que? Eu perdi o dinheiro! Perdeu o dinheiro aí? Eu não acredito! Vamos apostar 10 reais! 10 reais! Tá ali ó! Casado! Vai casado! Casado! O meu, o meu macho vai por cima, casou, um homem leva a minha pra casar! Tá! Nada de homem leva a mulher pra casa! O meu é malde! É real aí! Tá casado! Tá casado! Começou o jogo, Bagaroso! Agora não tem brincadeira, né? Você tem que brincadeira, garoto! Mas eu tenho sorte! A minha mão! Está aberta! A mão tá fechada! A tua mão tá aberta! Fechada! Perdeu! Perdeu! Oh, cara! Quase que você ganhou! E o pôde! Pura um pouco que você não ganhou! É mesmo? Jogar de novo! Eu não perdi o meu 10! Você recupera! Vou jogar de novo! Eu perdi o 10! Eu não... Olha o Joel! Tá meu 10! Tá meu 10! Vamos jogar de novo, pai! Você quase ganhou! Eu quase ganhei, né? Claro! Eu tava indo bem, né, Joel? Tava indo bem! Vamos lá! Joga mais 10! Aham! Vamos jogar mais 10! Aham! Pergunte de novo, hein! Pergunte de novo! Eu tava indo bem, né, Joel? Você foi muito bem! Foi muito bem! Aham! Bagaroso! A minha mão está aberta ou tá fechada? A cor tá aberta! Não! Tá fechada! De novo! Aham! Aham! Olha o meu 20 no X hoje, Joel! Você quase ganhou! Eu quase ganhei, mas tava indo bem, eu perdi! Foi por um pouco, Bagaroso! Foi por um pouco, né? Você quase ganhou! Eu quase ganhei! Claro! Mas eu quase ganhei! Mas eu perdi, meu irmão, meu irmão! Então você não ganhou! Vou jogar de novo! Vou jogar de novo! Vou jogar de novo! Eu não troco! Troco o quê? Eu pergunto! Você pergunta? É! Ah, pode ser! Pode ser! Vou jogar mais 10! Vou jogar mais 10! Agora, agora, eu vou perguntar! Tá, então pergunta! Ah! Joel! A minha mão tá aberta ou tá fechada? Bagaroso, o quê? Você fez uma pergunta difícil! Ah! Eu tenho que adivinhar se a tua mão tá aberta ou tá fechada? Vale, né? Tá! Deixa eu ver tua mão! Tá ali! Aberta! Tá! Você não pode, meu irmão! É! Vai, meu irmão! Você não pode, meu irmão! Você não pode, meu irmão! Você mostrou! Mas como é que tu não mostrou? Você não pediu! Ah, você não pediu! Você mostrou! Claro! Ah, não! Eu não gostei, meu irmão! Não! Não! Vamos jogar de novo, Bagaroso! Vamos jogar de novo! Vamos! Vamos! Jogar de novo! Jogar de novo! Vai lá! Pergunta de novo! Eu pergunto mais dez! Quanto eu já pergunto? Quanto eu já pergunto mais? Ah! Não! Ah! Eu pergunto! Tá! Eu pergunto? Eu pergunto! Tá! Pode ser, Bagaroso! Vamos lá, hein! Eu pergunto! Bagaroso! O quê? A minha mão! Está aberto! Tá fechada! Deixa eu pensar! Quer jogar mais dez? Mais dez? Mais dez! Joguei mais dez, Bagaroso! Mais dez! Joguei! Não sei! Vai perder! Diga pra não perder! Depois não vou! Não, não! Eu sou do jogo! Eu sou do jogo! Vamos lá! Bagaroso! Ô! A minha mão! Está aberto! Tá fechada! Eu não fujo do jogo! Quer jogar mais dez? Mais dez! Mais dez! Mais dez! Deixa eu ver! Bagaroso! O quê? A minha mão está aberta! Tá fechada! Não tenho medo de parar! Quer jogar mais dez? É o último dez! É o último dez! Agora sim! Aí! Vamos lá, Bagaroso! Vamos lá! Pode perguntar! A minha mão está aberta! Então tá fechada! Deixa eu ver! Que deixou ver, rapaz! Deixa eu ver! Mas eu não vou deixar você ver! Mas eu não vou deixar você ver! Você deixou o problema é seu! Ah! Deixa eu ver, Gué! Eu não vou mostrar a minha mão pra você! Deixa eu ver, Gué! Não, deixa eu ver! Ah, Gué! Deixa eu ver! Não vou deixar, Bagaroso! Então não vai deixar ver, Gué! Não vou deixar ver! Não vai deixar ver! Ah! Tá aberto! Quem gostou pode aplaudir! Dá um beijo da Garejo! 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 Isso é o Comete! Comete! Isso é o Comete! Obrigado.